Hey, censuradas! Como vocês já viram no título, hoje eu trouxe um guia de sobrevivência lésbico. Vocês já ouviram falar nisso? Bom, se ainda não, hoje é seu dia de sorte, porque além de aprender 10 regrinhas básicas de todo sapatão, você ainda vai ganhar uma dica de filme lésbico para assistir durante a quarentena. Curtiu? Então já deixa seu like e vem comigo! Se você acabou de se descobrir lésbica ou já está nesse meio há algum tempo, mas sempre surge uma nova dúvida sobre o tema, você vai adorar saber que existe um manual sapatão para te ajudar nessa jornada. Ele foi criado em 2002 pela atriz, produtora e escritora Michelle Paradise e eu vim contar tudinho para vocês. Mas antes de começar, eu preciso avisar que as coisas podem ficar meio estranhas. Então assistam até o final para entender tudo, ok? Agora sem mais alongas, você está preparada para desvendar os mistérios do vale? Regra número 1. Contrariando o senso comum, nem todas as lésbicas se parecem, o que significa que você não tem que mudar o seu jeito para ser lésbica. Regra número 2. Nem todas as lésbicas se parecem, mas quando vocês têm um relacionamento há um bom tempo com a mesma pessoa, vocês vão se parecer? Sim! Regra número 3. Vamos falar das suas amizades. Certifique-se de escolher amigas bonitinhas, pelo menos, porque em algum momento elas vão passar a ser a sua crush. É isso que a gente chama de rebuceteio. Regra número 4. O verdadeiro término é o de número 4. Como assim? lésbicas terminam o relacionamento 4 vezes antes de finalmente ser o término oficial ou finalmente elas fazerem o relacionamento funcionar. Então se você for atrás de uma menina que terminou o relacionamento há pouco tempo, você vai ser trocada pela ex dela. Calma, 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 não enlouqueçam ainda. Eu avisei que o vídeo seria inusitado, não foi? Continua comigo até o finalzinho que tudo vai ficar mais claro. Regra número 5. Escolha um apelido ou alguém vai acabar escolhendo por você. Regra número 6. Namoradas antigas nunca vão embora. Elas apenas se tornam melhores amigas. Regra número 7. Quando for calcular o tempo no mundo lésbico, pense em anos de cachorro. Por exemplo, um mês no relacionamento lésbico é como se fosse sete meses em um relacionamento hétero. Regra número 8. O drama lésbico é uma realidade e não pode ser evitado. Regra número 9. Existe apenas uma lésbica ou no máximo duas separando você de qualquer outra lésbica no mundo inteiro. Como diz o ditado, se você não conhece uma mulher, pergunte sobre ela para uma amiga sapatão. Ela vai conhecer. Regra número 10. Se você agarrar o touro pelos chifres, você pode realmente conseguir quem ou o que você quer. O quê? Bom, eu imagino que vocês estejam confusas em relação a essas coisas que eu falei aqui, né? Talvez até alguém esteja com raiva de mim ou achando que eu me doidei, mas não. Chegou a hora de eu explicar para vocês que tudo isso não passa de uma forma lúdica que eu encontrei para indicar um filme sapatão para vocês que se chama justamente The Ten Rules Lesbian Survival Guide, ou seja, 10 regras. Um guia de sobrevivência lésbica. Apesar de ser um curta-metragem lançado em 2002, eu imagino que muitas vocês, provavelmente a maioria ainda não conhece, porque naquela época não se falava muito na mídia sobre pessoas LGBTs, não tinha muita divulgação, essas coisas. E eu super recomendo esse filme, porque ele é uma comédia lésbica bem interessante, vocês vão se divertir assistindo. E ele fez tanto sucesso que até mesmo virou uma série, uns 5 anos depois, chamada X and O's, que aqui no Brasil ficou conhecida como Entre Elas. Que por sinal, eu indiquei há pouco tempo aqui no canal, eu vou procurar o link para deixar aqui no card, assim vocês podem saber tudo sobre ela, também é uma série bem legal. E eu já vou adiantando que tem uma pegada bem The All Word, tá? Mas voltando ao filme, ele tem cerca de 28 minutos e se passa em uma festa só de minhas LGBTs. Pois é, onde a gente queria estar agora, né? Mas durante essa quarentena a gente fica só na vontade mesmo. A personagem principal, chamada Jen, detém as 10 regras de sobrevivência no mundo lésbico. E vai mostrando exemplos disso através da vida sentimental das convidadas da festa. Assim, a gente acompanha a vivência lésbica desse ciclo social, onde Jen tem grandes amigas. Ou seriam ex e futuras crushes? Porém, apesar de todo esse conhecimento sapatão, a Jen ainda sente falta de alguma coisa, que é a chance de reencontrar o amor em sua vida. Pra sorte dela, esse alguém especial está finalmente solteira e comparece a essa mesma festa. E aí, será que ela é capaz de se aproximar da crush? Ou será que elas vão acabar se afastando ainda mais? Pra descobrir, só mesmo você assistindo ao filme. Transcrição e Legendas Kurtz Bom, censurados, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio doido que eu trouxe pra vocês hoje. Eu queria que vocês me contassem aqui nos comentários qual dessas regras vocês concordam, qual vocês acham que realmente acontece no mundo sapatão, pra eu saber a opinião de vocês, que eu tô muito curiosa, tá? Por hoje eu fico por aqui, mas toda segunda, quarta e sexta, às 21h, eu trago vidas novas aqui pro canal com muita ajuda que é sapatão. Então já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade. Ah, eu também tenho dois outros canais aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Pra vocês conhecerem e se gostarem, se inscrevam lá também que eu vou ficar super feliz. Além disso, toda semana eu publico vídeos também lá no GTV do meu Instagram pessoal. É esse que tá aqui na tela, é só vocês me seguirem lá pra conferir tudo. Um beijo e não esquece de mandar esse vídeo pras amigas do Vale, tá bom? Tchau, tchau.